Já chegou Natal, que dado especial Vou ganhar presente, olha que legal Não faltou ninguém, tá todo mundo aqui Eu só não vou comer peru com abacaxi Jingle Bell, Jingle Bell, o Papai Noel Vai chegar, vai chegar, senão eu vou chorar Jingle Bell, Jingle Bell, o Papai Noel Vai chegar, vai chegar, senão eu vou chorar Já chegou Natal, que dado especial Vou ganhar presente, olha que legal Vou comer todinho e dormir depois Só não me coloca uva, passa no arroz Jingle Bell, Jingle Bell, o Papai Noel Vai chegar, vai chegar, senão eu vou chorar Jingle Bell, Jingle Bell, o Papai Noel Vai chegar, vai chegar, senão eu vou chorar Já chegou Natal, que dado especial Vou ganhar presente, olha que legal Não faltou ninguém, tá todo mundo aqui Só não vou comer peru com abacaxi Jingle Bell, Jingle Bell, o Papai Noel Vai chegar, vai chegar, senão eu vou chorar Jingle Bell, Jingle Bell, o Papai Noel Vai chegar, vai chegar, senão eu vou chorar Jingle Bell, o Papai Noel Vai chegar, vai chegar, senão eu vou chorar